De volta ao vivo com o Magazine 4 horas e 56 minutinhos, eu quero te dar um recado. Gente, em breve estreia o Nath Quero Mudar, temporada 2018. Então você que está em casa, quer ganhar uma transformação, mudar seu visual, escreve pra mim, você pode deixar um direct no meu Instagram, que é arroba Nath, underline nascimento, contando a sua história, coloca a sua foto, seu contato, você vai participar ao vivo aqui do nosso programa, tá bom? Então não perde essa oportunidade. Lembrando que tem também o nosso Facebook, tá, do Magazine, você pode deixar sua história lá também, não esquece de deixar o telefone de contato, pode mandar um e-mail pra mim que é nath.com. O importante é a sua história chegar até mim, até a nossa produção, tá bom? Em breve, muitas histórias lindas pra gente se emocionar e ver essa transformação ao vivo aqui no nosso programa. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, sabe por quê? Nesse sábado, dia 21 de abril. Gente, acontece uma super festa pra quem adora música eletrônica, é isso mesmo. O Clube Paulista de Ed, que é referência nesse ramo, tá comemorando 18 anos. E pra celebrar em grande estilo, nada melhor do que uma turnê pelo Brasil, né? E olha, eu tô recebendo aqui, Júnior Vicente. Bom, querida, tudo bom? Prazer estar aqui com você. Seja bem-vindo aqui ao Magazine. Ele que é o produtor desse evento. E tô recebendo aqui também esses grandes nomes da música eletrônica, DJ César Dantas. Boa tarde. Tudo bem? E Felipe Litaife. Sejam bem-vindos. Boa tarde, obrigado. Júnior, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quais são as atrações dessa super festa que eu tô sabendo que Manaus é a única capital do Norte que vai receber esse evento, é isso? Isso, isso. É verdade. Manaus tá recebendo o The Edge em comemoração de 18 anos do Clube, né? Grandes atrações, grandes nomes como Renato Rattier, Blanca, Marcio S. e Ney Faustini. Mais, César Dantas e Felipe Litaife compondo esse elenco aí de grandes artistas pra botar pista pra dançar. Que bacana. Agora, eu tinha visto também uma entrevista de vocês falando que estão muito felizes por receber essa festa aqui em Manaus e de poder estar recebendo esses grandes nomes também como DJ, né? Com certeza, né? Receber aqui não somente o The Edge Tour, a comemoração de 18 anos do The Edge, que é um super clube, um clube super renomado na América Latina, no Brasil inteiro, todo mundo conhece. E esses artistas que vêm engrandecer ainda mais esse line, né? Que é o Renato Rattier, que é o cabeça de tudo, ele é o, acho que é o grande nome que vai estar aí presente nesse line, né? Mais o Ney Faustini, que toca House, tá super destacado, mais a Blanca também, que tá tocando bastante, tanto no cenário nacional quanto no internacional. E fazendo turnês, inclusive, na Alemanha, em alguns lugares da Europa, bem bacana. Que legal. César, já tá com a playlist lá toda preparada, toda prontinha, tudo certo? Na verdade, o line-up, né? A playlist, ela vai ser voltada de House Music ao Tecno. E como o Felipe falou, assim, é importante frisar, a Blanca tá chegando de uma turna na Europa, agora na Alemanha, é super importante na carreira dela, já caindo em grandes festivais aqui no Brasil. E sábado já pôde apresentar um pouco do que ela vai fazer aqui em Manaus nesse próximo final de semana. E também o Ney Faustini, algumas pessoas não devem lembrar, mas ele já passou aqui por Manaus lá em 2000, no Ecosystem I. Que legal, cheguei aí. Como DJ de Drum and Bass ainda. Bons tempos. Bons tempos. Nessa época, ele ainda apresentava o Drum and Bass dentro dos seus sets, né? Então, veio caminhando pro House e hoje ele é um dos artistas mais bocado no país, né? Que bacana. Então, olha, você que tá em casa acompanhando o nosso programa, anota aí, porque o Júnior vai falar agora, tá? Como é que você pode adquirir o seu ingresso. Qual dia eu já falei, tá, gente? Anota aí na sua agenda. Dia 21 agora, de abril, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho pra quem tá em casa, como adquirir ingresso. Então, vamos lá. Dia 21 de abril, sábado agora, no Manaus Plaza, tá? Grande festa, a partir das 22 horas. Ingressos, pontos de venda, academia, fórmula no Shopping Ponta Negra, no Festemark do Parque 10, no Don Gino Café, no aquele shopping do Shell da Ponta Negra e Espaço Verde Turismo. Então, pronto. Olha, fica o recado pra você que tá em casa, gente. Não perca essa super festa neste sábado, dia 21 de abril, no Manaus Plaza Shopping. Olha, gente, vai ter muita coisa boa, você não pode perder, tá bom? A Manaus é a única capital do norte que vai receber essa super festa. Inclusive, olha só, eu já recebi aqui o meu copinho, tá? Com a minha pulseira, estarei lá, claro. E você que tá em casa pensando assim, poxa vida, só a Nath que ganhou, não vou ganhar não? Vai, você vai ganhar também, sabe por quê? Tem sorteio de ingressos pra você, nosso telespectador do Magazine, pra essa super festa de Ed, tá? São 18 anos dessa turnê, gente. Eles estão comemorando, celebrando esses 18 anos. Então, o que você vai fazer? Você vai acessar a nossa página da TV Acrítica no Facebook, tá bom? Tem também o arroba TV Acrítica Oficial, que é o nosso Instagram, lá tem todas as informações também. E aí você vai na nossa página do Facebook, nesse post que você tá vendo aí na sua tela. E aí você vai curtir essa página, curtir essa foto oficial e marcar quem você levaria pra essa super festa lá nos comentários. Amanhã a gente revela aqui o vencedor, tá bom? Muito obrigada, Júnior. Adorei. Sempre traga mais festas aqui, tá? Pode vir, fique à vontade. Estarei lá. Obrigada também, César. Obrigada, Felipe. Obrigado, Nath. Arrasem, viu, meninas? A gente vai tá por lá sábado. Obrigada a todos. A gente vai tá por lá arrasando também, junto com vocês. Tá, obrigado. Sei que era um vocês. E olha só, gente, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, né? Porque tem estreia aqui na telinha da Record TV e vai estrear o reality Batalha dos Confeiteiros. E é hoje, né, Luz? Hoje eu não vou perder por nada. Acompanhei a primeira temporada, foi ótima. E vem aí a segunda temporada, hoje, aqui na tela da Record. E olha, você também tem que ficar de olho, porque tem participante aqui da região norte na disputa. Gente, quem tá representando a nossa região é a Rita Santos. Ela é paraense, mas já mora em Manaus há muitos anos. Inclusive, ela já esteve em uma competição na Record TV, porque ela ganhou o concurso do bolo mais bonito do Brasil. E foi um programa de aniversário muito legal. Inclusive, a seletiva aconteceu primeiro aqui no Amazonas. E aí a gente fez a matéria, acompanhou todos os detalhes do que ela pretendia fazer no bolo. Acompanhamos a ida dela até o programa Hoje em Dia e ficamos muito felizes dela ter ganho esse concurso. E agora ela tá encarando um novo desafio, né? Porque ela vai representar o Amazonas, a Amazônia, no programa que é comandado, nada mais, nada menos, pelo mais famoso confeiteiro do mundo, que é conhecido mundialmente como Cake Boss. A gente foi conversar com ela pra ver como é que tá essa expectativa pra competição. Olha só. As mãos talentosas esculpem verdadeiras obras de arte. Bolos com dois, três andares, de acordo com o desejo do aniversariante. A gente trabalha com o sonho de uma pessoa, eu adoro fazer isso. Eu adoro quando o cliente vem, conta a história dele, explica o motivo, sonha, e eu sonho junto. Meu trabalho é esse, transformar açúcar em sonhos. Nascida no Pará, ela morou em Belém a maior parte da vida, mas há nove anos escolheu Manaus para viver. Nasci em Belém, me formei em Belém e fui morar em Campo Grande, por causa do meu marido, que é militar. Amo Belém, levo o nome de Belém pra onde eu vou, com muito orgulho. Mas se engana quem pensa que a Rita sempre trabalhou com doces. Ela se formou em direito e até chegou a exercer a profissão, até que a advogada foi atraída para o universo dos doces. Era natural, eu gostava de cozinha, sempre gostei. Eu fazia doce e dava para as minhas vizinhas, né, para provar e tudo. Eu sempre gostei de cozinhar. Então, eu sentia realmente que meu caminho não era ficar trancada no lugar, era isso. Hoje ela vive um dos momentos mais especiais da vida. A confeiteira foi selecionada para participar do reality Batalha dos Confeiteiros, que estreia nesta quarta, na Record TV. O programa é comandado por Bud Balastro, o chefe conhecido mundialmente como Cake Boss. A minha primeira referência, tipo, eu não tinha TV a cabo. Logo que eu consegui uma TV a cabo, a gente mudou, colocou, eu conheci o Bud, eu falei, nossa, quem é essa pessoa, né? Aí fui sabendo, vendo as outras temporadas e fiquei, eu fiquei, nossa, é muita coisa. Tipo, ele é o cara dos bolos realmente. Não é a primeira vez que a confeiteira representa a região norte numa disputa nacional. Em 2014, ela ganhou o concurso de bolo mais bonito do Brasil no programa Hoje em Dia, também na Record TV. Foi uma oportunidade também que surgiu, eu também me questionei, porque eu sempre me preocupo com isso. E aí eu falei, não, eu vou, bora ver o que acontece. E aí eu ganhei, foi ótimo, foi incrível. A participação da Rita no Hoje em Dia, de 2014, como o bolo mais bonito do Brasil, foi tão importante para ela, ela acabou ganhando esse concurso, que ela até guarda um pedaço do bolo, fica ali em cima. Você não teve coragem de se desfazer. Não, é um apeguinho muito forte, né? Nossa, premiado, vai ficar aqui quietinho. Foi especial, você já imaginava um dia que aquela participação tua traria também uma oportunidade para participar da Batalha dos Confeiteiros? Não imaginava, foi importantíssimo, a Record sempre na minha vida, na história da minha vida, eu sou muito grata. Agora o desafio é ainda maior. E ela garante que garra e determinação não vão faltar nessa disputa. Vou com tudo. Eu sou muito esperançosa, eu tenho muita fé. Sou religiosa, católica, enfim. E eu vou para representar, sim, nossa região. Não, podem ter fé, confiar em mim, que eu vou dar o meu melhor, né? É isso que a gente tem que colocar na cabeça e seguir. A Rita, ela é muito focada, muito determinada e faz um trabalho belíssimo há anos aqui em Manaus com bolos assim que são verdadeiras esculturas. Então a gente vai estar aqui, Rita, torcendo por você. Vai lá, manda ver, mostra todo o seu potencial, porque a gente sabe que você vai arrasar muito e ainda vai dar muito orgulho aqui para o nosso estado. E agora vamos conferir os preços bem pequenininhos do Flecha Tacadista. Você está precisando ir ao supermercado? Então olha só, açúcar leste R$ 1,68 o quilo. Limão, pepino regional e melancia R$ 1,38 o quilo. Tomate, maçã gala e repolho verde R$ 2,98 o quilo. E tem peito e músculo bovino com osso R$ 7,98. Agulha bovina com osso R$ 9,90 o quilo. Pá com osso, somente R$ 10,90, gente. Tem café nova era 250 gramas por apenas R$ 3,48 cada. Farinha branca que não pode faltar aí na sua casa R$ 2,98 o quilo. Pimentão verde, maracujá e pimenta de cheiro R$ 3,98 o quilo. Feijãozinho carioca top tipo 2 R$ 2,68 o quilo. Iogurte para a criançada prime com polpa 540 gramas R$ 2,98 a bandeja. Batata congelada Gold River 2 quilos R$ 11,98. Waffle Elbe sabores, vários sabores, você pode escolher R$ 1,18 cada. Tem berinjela, batata doce e banana Pacoval para o fim de semana R$ 2,98 o quilo. Couve, couve, feijão, alface, crespa R$ 0,88 o máximo. Então não perde tempo, precisa fazer as compras? Vai lá no Flecha Atacadista porque tem qualidade, bons preços nas suas compras. Mire na economia e venha para o Flecha Atacadista. Inclusive você já pode aproveitar e comprar os ingredientes das receitas de hoje. Agora a gente vai para mais uma receita, um bolo de tapioca para você preparar agorinha mesmo aí na sua casa e fazer um cafezinho da tarde especial para a sua família nessa quarta-feira. Gente, tapioca a gente ama, né? E tem aquele famoso pudim de tapioca, tem outros nomes que as pessoas dão também, que é super prático, a gente já preparou aqui no magazine algumas vezes. Só que hoje a gente vai fazer um bolo mesmo, um bolinho de tapioca bem gostoso para você preparar na sua casa. Só que antes do bolo, eu quero experimentar o franguinho que a gente fez ainda há pouco. Você estava acompanhando no primeiro bloco? A gente preparou esse frango aqui gratinado com couve-flor e brócolis. Já tirei do forno aqui, ó, está quentinho. E eu quero experimentar junto com vocês antes de iniciar a receita do bolo. Muito simples essa receita para você aproveitar o frango que já tem na sua casa. Olha a fumacinha saindo, olha que beleza. Aqui, ó, está vendo? Ficou com bastante caldinho, com bastante molho, se você gosta. Se não, você pode deixar secar mais um pouquinho. O queijo ficou bem gratinadinho. E agora chegou a hora. Vou experimentar aqui. Espera aí. Deixa eu fazer um negócio direito aqui. Um pedacinho de frango. Vou pegar um brócolisinho que eu amo, brócolis e couve-flor. Tem várias opções aí de frango gratinado com couve-flor e brócolis que ficam deliciosos. Delícia. E aquele suquinho de laranja que a gente colocou para temperar, dá um diferencial no sabor incrível. Mas vamos lá. Para a segunda receita do dia, um bolo de tapioca mara para você preparar aí na sua casa. Primeiro de tudo, a estrela principal desse prato, tapioca, que já está aqui, ó, separadinha. E aí nesse bolo, assim como naquele pudim de tapioca, a gente precisa hidratar essa tapioca. Então o que eu vou fazer? Vou colocar ela no recipiente grande, porque ela vai dobrar, às vezes até triplicar o volume, o tamanho dela. Então precisa ser um recipiente maior do que ela está inicialmente. E aí eu vou colocar leite, porque ela vai absorver esse leite, vai ficar molinha e vai dar aquela tufadinha que a gente fala, né? A parte mais demorada dessa receita é essa daqui, gente. Por quê? Porque você precisa dar um tempo para que essa tapioca consiga absorver todo o leite que a gente colocou aqui, que ela amoleça, né? E ganha aquela consistência gostosa para a gente colocar no nosso bolo. Então, eu preciso deixar essa mistura aqui mais ou menos umas duas a três horas, tá certo? Então em casa você fica acompanhando, de vez em quando você vai lá dar uma olhadinha, aí você pega assim a tapioca, vê se ela já está macia, se já absorveu, se já dobrou o volume. Esse é o ponto que a gente precisa. Então, vou tirar essa faixa aqui, deixar ela descansando. Pega aqui e dá ela brigada. E aí ela vai ficar, ó, depois de duas horas, assim. Ela absorve todo o leite que a gente colocou ali dentro, tá certo? Na receita inicial, ele sugeria uma xícara de tapioca. Só que aí a gente achou que ficava muito pouquinho. Como a gente gosta muito de tapioca, a gente quer sentir a tapioca dentro desse bolo, a gente dobrou a quantidade de tapioca, colocamos duas xícaras, e aí um leite que consiga, né, ficar naquela quantidade ali para absorver e ficar assim, ó. Bem molinha. Ai, delícia, dá vontade de comer assim? Aí vou deixar aqui e vou misturar com leite de coco. Gente, que barulho é esse? É um avião ou uma chuva? Fez um barulhão aqui no estúdio agora? Ó, é leite de coco e o coco ralado. Vou misturar esses dois aqui e vou deixá-los quietinho aqui, se namorando, se gostando, para essa tapioca ficar com mais gostinho de coco ainda, enquanto eu vou preparando as outras partes aqui, as outras etapas do meu bolinho. A gente vai ficar aqui se curtindo e agora a gente vem para cá. Primeiro passo dessa receita, vou bater a clara até chegar ao ponto de clara em neve. E aí tem um detalhezinho diferente aqui no negócio. Vai uma pitadinha de sal, acredita? Tem uma colherzinha? Vai uma pitadinha de sal aqui junto com a clara em neve que a gente vai bater, tá certo? Então vamos pegar aqui uma colherzinha para colocar essa pitadinha. E vamos começar a bater. Bater primeiro só para misturar aqui o sal. E aí, depois a gente vai colocando os outros ingredientes tradicionais do bolo, que é a gema, açúcar e os outros ingredientes. E aí tem um passo diferente também na hora de acrescentar o trigo e o fermento. Então fica ligadinho, porque enquanto aqui a clara vai chegando ao ponto de neve, a gente vai dar uma olhada como é que é o trânsito aí da cidade, né, Nath? É isso mesmo, Lúdia. Quando você vai batendo aí, a gente aproveita para ver como é que está a movimentação. Ainda há pouco a gente mostrou algumas partes ali do centro da nossa cidade. Estávamos na Avenida Joaquim Nabuco. E agora vamos colocar imagens ao vivo do nosso drone. Olha que imagem bonita, gente. Sobrevoando ali a Manaus Moderna. E aí a gente vai vendo ali também, né, os barcos ancorados ali próximo, né, a Manaus Moderna. No centro também da nossa cidade, a gente está vendo aí essa área portuária, né, de Manaus. E o trânsito por ali está tranquilo, né? Acho que é uma área tranquila nesse momento, né, nesse horário. É tranquilo o trânsito nesse lugar aqui da nossa cidade. E, ó, a gente vai vendo alguns carros, né, trafegando ali por essa rua. Mas é muito tranquilo o trânsito, o movimento. Esse horário já está chegando ao fim também, né, as pessoas que se preparam para ir até a feira, fazer as suas compras, comprar as suas frutas, suas verduras para cozinhar em casa. O pessoal que trabalha também na Feira da Manaus Moderna. Tem algumas pessoas já encerrando o movimento. Outras não, né? Outras entram ali pela noite também recebendo carga, mercadoria, para deixar tudo organizado, tudo fresquinho, para você que está em casa. Então essas são imagens aéreas, imagens ao vivo do nosso drone, que mostra essas imagens para você com exclusividade aqui na tela da TV Acrítica. Daqui a pouco a gente mostra para você um outro ponto da nossa cidade. Afinal de contas, aqui no Magazine você fica muito bem informado. Mas agora a gente volta para a cozinha, que esse bolo de tapioca está dando água na boca, não está não? Pois é, a gente continua aqui o modo de preparo. Olha só, a clara já chegou no ponto de clara em neve. Aí eu vou diminuir um pouquinho a velocidade, porque enquanto vai batendo, eu vou acrescentar aqui, olha, as três gemas da clara que a gente utilizou aqui. Então eu vou colocar aqui no canchinho, para ela ir batendo devagarzinho. Também vou adicionar açúcar, Enquanto ela vai batendo. E aí a mistura vai ganhando outra cor, outra forma, outro volume. É tão bonito ver essa transformação dos ingredientes, né? Eu acho incrível. Outro detalhe que a gente vai acrescentar aqui de um ingrediente assim, diferente, que às vezes a gente não costuma colocar em bolo principalmente, é o óleo de coco. A gente vai utilizar óleo de coco nessa receita. Óleo de coco já está muito fácil de encontrar, em supermercado sempre tem. De vários preços, mas ele é um pouquinho mais salgado o preço. Se você não tiver óleo de coco em casa, você pode colocar até uma colher de manteiga ou de margarina mesmo. Aqui é só para realçar mesmo o gosto do coco e para dar a gordura que a massa precisa. Olha só como ficou bonita a nossa massa. Linda, né? Bom, misturei. Está tudo homogêneo, misturadinho, bonitinho, gostoso. Aí eu vou abrir aqui minha pateleira. Ai, pra ver. Deixar aqui a massa reservada. E aí a gente vai para mais um passo. O que eu vou fazer? Lembra aquele passo inicial que eu deixei aqui, se namorando, se curtindo, se absorvendo, pegando os sabores? A tapioca, né? Que ela já inchou com o leite, que a gente deixou ali de duas a três horas. Depois eu acrescentei, quando ela já estava nessa proporção, eu acrescentei o leite de coco e o coco ralado. Deixei um pouquinho ali também para absorver mais um pouco o gostinho do coco. E agora eu vou colocar uma xícara de trigo. Vou misturando aqui. E vou colocar também fermento. Colherzinha de sobremesa de fermento. Misturo também. E essa mistura que a gente fez na batedeira, eu vou acrescentar aqui. E como a gente está trabalhando com o clara em neve, que é muito sensível, a gente vai misturando com muita delicadeza, muita tranquilidade, o restante dessa massa aqui. Ó, fica uma massa, tá vendo? Essa massa aqui, ó, bem airada. Vou misturar um pouco e depois vou colocar o restante. Ai, que coisa bonita. Tá bonita, gente, essa parte aqui. Pelo amor de Deus, eu já estou com água na boca, com o negócio ainda cru. Imagina ele assado. Ó, nossa, o cheirinho. O óleo de coco, olha, dá um cheiro. Pense no negócio que dá cheiro. Tô misturando a massa aqui. Com carinho. Muito carinho. A minha forma já está untada e enfarinhada. A gente está preparando aqui na forma, aquela forma tradicional de bolo, né, que a gente usa com o furinho no meio, também utiliza pra pudim. Mas em casa você pode colocar naquela forma retangular também, não tem problema não, tá? O formato da forma não vai influenciar no sabor, só na aparência mesmo. Olha a coisa mais linda, gente. Tá apaixonada nessa massa. Sério. Agora eu vou colocar aqui na nossa forma. Dá-lhe, me ajuda aqui. Pense num bolo que é pesado essa aqui. Segura aqui embaixo pra não correr o risco dela mexer. A massa rendeu bastante. É, já entrou aqui rolando. Vou colocar toda a massa aqui. O forno já está ligado pra aquecer de 180 graus, né, Dada? É, 180. E aí, você vai deixar de 30 a 40 minutos. Lembrando que cada forno varia, tem uma temperatura, depende do tanto de tempo que você colocou. Não pensa assim, ah, é 30 minutos, vou deixar 30 minutos, vamos embora, esqueço do bolo e depois volto. Não, tem sempre que ficar dando uma olhadinha. E procura evitar de ficar abrindo no início, ali pra não correr o risco dele solar. Olha só, que lindo que ele ficou. Vai pro forno e aí, depois desse tempo de 30, 35, 40 minutos, você tira, prepara aquele cafezinho, chama todo mundo, vem pra cá, Nath, pra gente provar esse bolo. E aí, minhas amigas e meus amigos, que eu sei que tem muitos homens que acompanham o Magazine que também fazem as receitas, eles me mandam no Instagram. Olha só, gente, que delícia. Não só eu, como todo mundo aqui no estúdio do nosso programa, a gente tá com água na boca deste bolo, Lud. Nossa, eu tô tão sedentária, aliás, tô roubando a malhar agora. Vou cortar aqui. Eu fui me esticar, deu até câimbra na canela. Eita. Olha, enquanto a Nath vai cortando, vou passar os ingredientes pra vocês de casa. Vamos lá pra anotar. Pra esse bolo de tapioca, você vai precisar de uma xícara de trigo, meia colher de sopa de fermento, e aí lembra que eu falei pra vocês que a gente fez uma adaptação? Ao invés de uma xícara, você pode colocar, se você quiser bastante tapioca no bolo, e quiser que ela fique nesse volume, você coloca duas xícaras, tá? Ao invés de uma, coloca duas xícaras de tapioca granulada, 100 gramas de coco ralado, três xícaras de leite pra deixar a tapioca umedecer, ganhar essa consistência que a gente mostrou, uma garrafinha de leite de coco de 200 ml, três claras, três gemas, pitada de sal, uma xícara e meia de chá de açúcar, uma colher de sopa de óleo de coco, ou manteiga, ou margarina, como faz, e coco ralado, 100 gramas. Olha só. Olha só a consistência dele dentro, gente. Fica diferente, né? Dos bolsos tradicionais. E também daquele pudim de tapioca que a gente tá acostumado. A gente bora da verdade. Vamos lá. Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Maravilhoso! Imagina uma caldinha de brigadeiro branco. Tem que ter uma gordice, né? Se tiver uma gordice, a gente fica tudo certo, olha, mas tá muito bom desse jeito. Maravilhoso! Vou deixar aqui, depois eu volto pra cozinha pra pegar meu prato. Agora vamos pra cá pro sofá, Lu? Sabe por quê, gente? Pera ainda, pera ainda, pera ainda. Ah, o cafezinho, traz café, vem, vem, vem. Ó, seguinte, gente, olha só, deixa eu pegar aqui o ingresso, sabe por quê? Que agora, no dia 21 de abril, tem um super show pra você. Primeiro eu quero saber, você que tá em casa, você é fã do cantor Roberto Carlos? Muito, muito. Sabia que eu nunca fui no show dele, e eu tava falando, ai, meu sonho é ir no show do Roberto Carlos, gente, eu preciso ir no show do Roberto Carlos. Então pronto, essa é a oportunidade. Gente, é o seguinte, o rei Roberto Carlos, ele vai estar em Manaus nesse sábado, dia 21 de abril, tá? Pra uma apresentação super especial, presenteando os fãs com uma noite de grandes emoções. Como é que ele fala? Com fortes emoções. Não sei imitar. Ai, meu Deus. E, gente, o show vai ser na Arena Madeu Teixeira, tá? Os ingressos já estão à venda na loja Chifon, no segundo piso do Amazonas Shopping, ou também pelo site, que é o myticket.com.br. Só que é claro, né, Ludi, que o telespectador aqui do Magazine não vai ficar de fora. Olha só, gente. Olha só. Um detalhe importante, pra quem não sabe, o cantor Roberto Carlos faz aniversário, gente, no mesmo dia que o Magazine. Olha aí. Por isso que ele é um sucesso. Ou seja, amanhã, então, dia 19 é o dia do aniversário dele, dia também do Magazine, e o show vai ser no sábado. Então vocês que acompanham aqui todos os dias vão ter a chance de ganhar esse super presente. A gente diz, né, o aniversário é do Magazine, mas quem ganha o presente é você. Você pode ganhar esse par de ingressos pra curtir essa apresentação que, gente, emocionante demais. Então fica ligadinho que o programa de amanhã tá especial e aí você vai poder ganhar esse super presente. É isso mesmo. A gente vai ficar sabendo como. Eu já tô segurando aqui, já tô olhando, tem todas as informações, a Arena Mabel Teixeira. Qual moçã dele você mais gosta? Ai, gente, são tantas que eu gosto dele, sabia? São tantas emoções. São tantas emoções. Eu gosto daquela... Se chorei, eu se sorri. Também. O importante é que emoções eu vivi. E a gente vai vivendo emoções aqui no Magazine junto com você que tá em casa porque daqui a pouco no próximo bloco você vai se emocionar se você ganhar ou se você não ganhar prêmios aqui no nosso programa. Fica ligadinho. A gente já volta. Vou correr pra comer mais bolo. Bora. Tchau, tchau, tchau.